A dinâmica vai ser a seguinte, vou chamar os três autores e eles vão apresentar aqui o trabalho deles e aí depois, cada um vai ter dez minutos e depois deles ser meia hora de apresentação a gente tem meia hora de discussão. Encerra essa, começam outros três autores, vai ter que fazer cada um mais dez minutos e aí vocês podem fazer perguntas. Vou chamar João Pedro de Almeida Moraes, Alisson Batista Correia, autores de inclusão social na cidade de São Tomaro, Leandro Fernandes de Oliveira, Padre Conceita Barbosa, Alphabetização Digital, o tratamento às crianças com câncer e Alisson Batista Correia, Cristina de Almeida Vieira da Silva, educação na pesquisa, inclusive o curso de tecnologias assistivas e relata a experiência. Vocês podem ficar à vontade aqui. Acho que tem que ter uma mesa, uma cadeira da visita. Atençãoください. E aí, se comunicam, uma cadeira da existência. Observação com uma ideia Atenção aqui. Atenção aqui. Atenção aqui. Isso aqui. Atenção aqui. Paulo Alisson. Um whoより lovely do benefício. Obrigado. 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 Todo mundo tem que ter conhecimento informática, já que o século da gente nos impôs a estar nesse meio da era da comunicação, da informação, das tiques, de muitos dispositivos computacionais. E aí a gente trouxe isso. A visão naquele momento lá, foi no ano de 2015 que a gente propôs esse projeto. Naquele momento lá a gente viu isso, que conhecimento mínimo sobre dispositivos digitais, que as crianças que ali estariam teriam que ter isso. E estariam todos integrados na sociedade com essas tecnologias digitais, tecnologias da comunicação e informação. É um projeto Reciclamar. Vamos falar um pouco sobre ele. Ele tinha duas características. A primeira promoveu a inclusão sócio-digital, que foi o curso de informática que a gente propôs. E a outra promoveu a educação sócio-ambiental. Essa educação sócio-ambiental seria a gente fazer o descarte correto das máquinas. Ou a gente fazer o reaproveitamento das máquinas. Por exemplo, a cidade de Santo Amaro, a gente fazia o recolhimento lá na cidade de máquinas. E aí a gente aproveitava as peças que poderiam ser aproveitáveis e fazia o descarte correto dessas máquinas. O descarte ficaria, ficou a carga do professor. Ele que fez esse descarte. Foi o professor, seu assento. Bem, quanto ao curso de informática. Foi realizado no IPMA, no campus de lá de Santo Amaro, numa carga horária de 40 horas. E a quantidade foram duas turmas. Foram duas turmas de 40 horas. A gente começou no julho de 2015, terminou, se inscreveu até dezembro de 2015, essas duas turmas. A gente teve uma quantidade média de 30 alunos em cada turma. Foi uma turma, se eu não me engano, com 27 e a outra com 32. Foi isso? Bem, a meta do curso. A gente promoveu algumas metas propostas. A gente fez essas metas todas. O ensino básico de informática com Windows, editor de texto e o uso da internet e de redes sociais. A manutenção de micro, que era desmontar e remontar os gabinetes. Esses gabinetes foram os gabinetes que a gente recolheu durante o processo de software ambiental lá, que eu falei agora há pouco. Então, a gente aproveitou essas máquinas. Primeiro, a gente montou e levou pro curso pra eles fazerem esse desmonte e remonte. E instalação de software, que foi a instalação do Linux. A gente trabalhou lá com o software. A gente trabalhou com o Windows pra explicar as questões da educação básica, mas a gente apresentou a eles o Linux, que é um software livre e gratuito. Bem, eu vou mostrar agora os resultados obtidos lá. Eu trouxe algumas fotos que sinalizam bastante do que aconteceu. Momento de sala de aula. Esse foi um momento de sala de aula. Ontem eu falei do Squashing. Como eu falei ontem, aquilo ali foi um impulso pra gente fazer outras atividades. Aqui, por exemplo, é um momento onde a gente tá trabalhando com o Squashing, com esses alunos. Esses alunos foram... Eu consegui esses alunos na rede estadual de ensino, lá na cidade de Santo Amaro, através do estágio. Eu tava no estágio 2, lá na cidade de Santo Amaro. E aí, lá em conversa surgiu... Eu propus pros meninos participarem desse curso. E aí todos eles foram. Foi o sexto ano A e B do colégio estadual de lá. E, cara também, eles nesse momento. A sala era bastante cheia. Os laboratórios... Os alunos interagiam bastante. E uma coisa a sinalizar. A gente teve 13 idosos também. 13 idosos não, vou dizer assim. 13 pessoas um pouco acima da idade pra os que estavam lá. Foram mais ou menos... Elas tinham 50 e poucos anos. A gente teve três bolsas com eles. Mas que deu todo mundo certo lá. Ficou todo mundo juntinho, sem problema nenhum. A gente não teve conflito entre essas duas turmas. Aqui é o momento de montagem e desmontagem das máquinas. Os meninos... A gente deixou eles à vontade pra fazer isso. Fazer a montagem e desmontagem. Um dos imputos que a gente teve de fazer isso... Foi, por exemplo, o menino... Além de ocupá-los em um turno oposto à escola... É propor a ele, por exemplo... Lá na comunidade dele... Ele consertar o computador do vizinho. Ou ele fazer algo impróprio pra ele. Pra render pra ele também algo. Esse aqui é outro momento. Ali o colega Allison tava junto com ele. A gente dividiu esse momento em grupo. Foram três máquinas que a gente utilizou. Eu fiquei com uma. A Allison ficou mediando outra. E a colega Daniela ficou mediando outra máquina. E aí a gente permitiu que os meninos montassem e desmontassem. A gente juntou ali auxiliando. Explicando cada componente que tinha dentro do cabinete. Não ficou só nisso que a gente propôs. Foi para além. A gente recebeu a visita do pessoal de Jacobina. Pra conhecer o projeto lá em Santo Amaro. Conheceu o pessoal da Unifax de Feira de Santana também. Ficou bastante interessado. Foi nos visitar também. Pra saber como tava o desenvolvimento do projeto. E a gente apresentou uma palestra. Sobre socioambiental. Descargo correto do lixo eletrônico. Lá na SNCT. A Semana de Ciências e Tecnologias. Lá do Ritma de Santo Amaro. Essa, pra mim, é uma das fotos que mais simbolizam. Era um momento legal de lá. O que deu certo. Alisson, um colega ali. Todos os alunos abraçando ele. E foi uma troca. Representa a meta alcançada da gente. O que a gente propôs. Os alunos ficaram bastante satisfeitos com o que a gente propôs. Essa foto aconteceu o seguinte. Eu pedi pra eles encostarem em lá. Pra bater uma foto. E eles ficaram quietinhos na primeira foto. E de repente, eles começaram a abraçar a Alisson. E disse, esse momento eu não vou perder. Eu acho que foi uma troca bastante legal. Entre a gente em trabalho mediano. E os colegas. Os meninos. Eu acho que esse também foi um dos projetos que me fez ver. quão bom é estar dentro de uma sala de aula. Eu fiquei bastante satisfeito com esse projeto. Muito satisfeito mesmo. Os colegas também ficaram muito satisfeitos. Aprendemos muito com os meninos. Não só ensinando. Mas aprendemos bastante ali. Aprendemos o ser docente. O estar docente. E eu. Disse quase quando eu vi aqui o. O evento aqui da gente. Do Onda Digital de vocês. A gente que eu também estou aqui. Do Onda Digital. Eu disse, nossa. A gente tem que compartilhar com o pessoal. Essa nossa experiência. Para que se aconteça em outros locais também. Assim como os meninos de Jacobina. Foram conhecer a gente. Assim como a Unifax de Feira. Foram conhecer. Eu acho que é legal a gente expandir isso. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Aplausos. 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 Boa tarde, senhores e senhores. Eu sou o Eandro Fernandes, professor da Unirno e meu colega Fábio. Nós estamos aqui para apresentar esse artigo sobre alfabetização digital e tratamento. Na verdade, esse foi um artigo que eu iniciei o mestrado e meu amigo Fábio ajudou a dar uma encorpar na minha irmã dele e vamos falar algo. Eu não fiz uma pesquisa geral de campo, como o meu amigo João foi na real, mas foi uma pesquisa bem interessante. Pode passar. Bom, a forma de aprendizagem e tratamento é escolhida e isso é importante. Vocês vão ver logo nos outros slides que as fases que essas crianças passam é muito dolorosa. Então, tem que ser escolhida determinada atividade a tempo. Não é qualquer atividade, não é uma atividade muito difícil. Não pode ser uma atividade que use recursos muito complexos para justamente não afingir as crianças. crianças. Nós escolhemos o grupo de crianças com câncer porque é um processo também muito doloroso da indústria do tratamento, até a sua cura, quase 70% chegam a essa cura. E essa forma de jogar alfabetização digital, incluir os computadores, incluir os aplicativos, é uma forma que as crianças tenham um desempenho melhor no seu tratamento. Não que isso vá curá-las, mas vá amenizar o sofrimento que elas passam nisso aí. Eu tive um primo que passou isso aí e não foi uma experiência total, porque ele morava muito distante, mas eu pude colocar algumas dessas práticas, bem pouquinhas, e ele gostou muito, ele curou. Fui curado, mas dois anos depois ele faleceu de outro problema de ocorrente ao câncer. Mas que melhorou isso, foi bom para o tratamento dele, que ele passou de uma forma bem melhor. O contexto em si é justamente o que é hoje que é feito para que essas crianças não passem tanto sofrimento, tanta dor com relação ao processo. Tem algo além da informática, tem algo além da alfabetização digital. e quando a gente fala alfabetização digital, o nome do Fábio ele vai comentar, não é que a criança, como no projeto do João, que ela tinha que ter uma base, não. Daí a criança só precisa saber o que é um, o que é dois, o que é uma letra, o que é um número, para trabalhar com determinados aplicativos básicos. Bom, é claro, a gente utiliza alguns aplicativos open source, tanto editor de texto, editor de franguinha, para trabalhar com o mundo, ver o texto, para trabalhar com as letras, as crianças digitarem como elas souberem, editor de imagem também, para eles desenharem, pintarem e assim. Equalização das turmas, ponto ao crescimento é justamente que às vezes, que vai pegar uma criança que não sabe nada, né, acho que o meu colega ali, que já passou a salhada, já pegou isso, e vai pegar crianças que sabem alguma coisa, né, já tem um pontapé, então quando você junta essas duas, esses dois grupos, você pode ter um nivelamento um pouco ruim, né, não vai estar tão nivelado como você quer, então você tem que formar essas turmas para não ter um confronto de ideias aí entre eles. Vai passar. aqui só são alguns dados, eu vou ler bem rápido vocês. Estimado, 9 mil casos, 9 de câncer infantil genio, por isso que a gente escolheu essa, essa idade, essas crianças, tá? 70% das crianças, como eu tinha falado antes, a comitê do câncer pode ser curada, se diagnosticada precocemente e tratadas em centros especializados. Hoje muitas pessoas não tratam isso adequadamente, por isso não tem um êxito no tratamento. Crianças adolescentes de 1 a 19 anos, essa estimativa está colocada, que é justamente também o que pensamos para esse projeto. Vai passar. E aí os tratamentos que elas têm, né, não coloquei todos, mas são os principais, os tradicionais dos dias, homomioterapia, o iodoterapia, quimioterapia que é o mais conhecido e a radioterapia, que é um bastante doador hoje ali. Vai passar. E aqui meu amigo Fábio vai estar... Dando continuidade aí. Então a alfabetização digital vem para trazer uma concepção melhor sobre como adquirir e tratar determinados conhecimentos quando se fala em tecnologia na esfera mundial, né? Então a ideia é justamente pegar essa tecnologia e aproveitar ela para que a criança tenha, né, uma outra atividade, ela se esqueça um pouco daquele ambiente, que é um ambiente meio pesado, né? E aí ela consiga, né, desenvolver outras habilidades também. Pode passar. Bom, aí como o colega já comentou, né? São basicamente as ferramentas que a criança pode utilizar, então ela pode brincar um pouquinho lá no Word, né? O equivalente dele é o editor de texto, né? Do software livre, que possui algumas funcionalidades, né? Se ele não souber ler, ele pode utilizar aquelas letrinhas para ir conhecendo as letras, né? As figuras, etc. A planilha eletrônica também, né? Pode utilizar para fazer cálculo, usar de outro tipo. Editor de imagem, né? Ele pode fazer uns desenhos, né? Desenhar uma casinha, um círculo, fazer outro tipo de desenho. Nesse sentido. E a questão do navegador de internet, aí está incluindo também a questão de jogos digitais, né? Então, através do navegador, a criança, além de navegar pelo ambiente, ela também pode interagir com jogos educativos também. Os benefícios que essas atividades podem trazer, né? Disposição em fazer as tarefas ao verem um trinquedo novo. Então, a criança está ali naquele ambiente, né? Normalmente, tem uma televisão. Às vezes, vem... O que é uma coisa boa também, né? Que, às vezes, o pessoal da área de saúde, né? Se veste de palhaço e tal, faz aquelas brincadeiras que é bem legal. Mas isso aí vem para agregar algo novo. Reações positivas no tratamento da doença, fazendo com que elas vêm a ter uma recuperação mais rápida e eficiente. Então, isso, de certa forma, também auxilia no psicológico da criança. Mudança do ambiente hospitalar para um ambiente mais infantil, dinâmico e cômodo para elas, como eu falei anteriormente. Pode passar. Aquisição de conhecimento por parte da computação que criará nas crianças um estímulo para fazer outras atividades que trarão mais solidez ao seu tratamento. Expectativa de vida de uma forma geral, já que é uma doença que para muitos não tem mais jeito. Mas, como até o colega falou, em muitos casos, a cura, né? E aí, com uma imagem só para ilustrar, né? A situação que eu falei, o pessoal da área de saúde faz muito isso, né? Inclusive, minha irmã médica também trabalha nessa área. Ela também faz parte desse tipo de atividade. E ela me conta experiências bem interessantes a respeito. Então, isso ajuda também a criança a se distrair um pouco daquele ambiente pesado. Nas considerações finais, percebe-se que, com essa solução, ao utilizar a computação nesses tratamentos com as crianças, com crianças, os resultados podem ser satisfatórios. Isso irá possibilitar a maior valorização da alfabetização digital. Futuramente, passa necessário abranger esse tópico para outros grupos e situações diversas. Ou seja, ampliar esse grupo para outros tipos, outros perfis, né? de crianças e adolescentes, né? Que aparecem no cotidiano e que, às vezes, não se pensa que a solução pode estar bem perto do que se imagina. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Olá, meu nome é Alisson Batista Correia. Eu sou do curso de Licenciatura em Computação em Santo Amado. Estou no oitavo semestre. E vou apresentar aqui uma parte do meu TCC, que está em desenvolvimento. E aqui é a minha orientadora Cristiane, a professora Cristiane Almeida, que está sentada ali. E o TCC fala sobre educação na perspectiva inclusiva e o uso de tecnologias assistivas. E eu vou fazer um relato aqui. Aqui é uma agenda que eu fiz, que vai percorrer o slide. É um breve histórico da educação especial no Brasil. Surgimento do termo educação inclusiva, conceituando a tecnologia assistiva, atendimento docente que, de acordo com as normas vigentes, relato sobre a experiência lá na escola e as considerações finais. Aqui foi o primeiro relato de assistência à educação especial no Brasil. E foi a criação do Instituto de Meninos Cegos e Instituto de Surdos. Foi importante, porém, não foi muito eficaz. Porque nessa época no Brasil existiam mais de 10 mil pessoas cegas e mais de 11 mil pessoas cegas. E nesses institutos só passaram a frequentar esses institutos 15 pessoas cegas e 11 pessoas cegas. Foi importante, porém, não foi muito eficaz. E a educação especial relata que, de 1854 a 1956, a educação especial foi marcada por iniciativas de caráter privado. Entre 1957 e 1993 são definidas por ações oficiais em âmbito nacional. Nesse segundo período foi quando nasceu, quando foi criada a APAI e o governo, na década de 70, Na década de 70, o governo criou um grupo para que eles ficassem impugnidos de fazer essa educação especial. Aqui, o surgimento do termo educação inclusiva, que não foi muito em meados do ano de 90. Já existia na Constituição o termo educação inclusiva, porém, não tinha muito espaço. As pessoas com necessidades especiais não tinham muito espaço. E aí, no meados de 90, o Brasil participou de um decreto chamado Decreto de Salamanca. E foi com outros países. E, a partir daí, o Brasil assinou um termo que ia levar essas pessoas com necessidades especiais para dentro da educação das escolas regulares. E, em 1996, com a LDB, foi o que empatizou isso. E existia duas travessas aí de como seria dada essa educação inclusiva. E aí, até hoje, está nessa discussão, né? E aqui é um pouco do conceito do que é tecnologia assistiva. que é sobre o CAC que dá esse conceito. Que tecnologia assistiva é uma área do conhecimento e característica interdisciplinar. Que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade, a participação de pessoas com deficiência e capacidades ou mobilidade reduzida. Usando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. O atendimento docente. E, segundo poema, deve-se existir dois tipos de professores. O primeiro professor... Esses professores, um encaixa no outro, assim. O primeiro professor é do ensino regular, o qual tem um mínimo de compreensão sobre as necessidades especiais existentes. E o segundo, o professor especializado, que vai ficar monitorando aquele aluno com necessidade especial. Só que esse professor, ele também tem que ter um conhecimento básico da área pedagógica. Para que se encaixe, como eu falei antes. Pode passar. E aqui eu vou falar sobre as observações que vêm acontecendo na escola. A instituição, lá em Santo Amaro, o nome da escola é Nazaré Falcão. É uma escola municipal que dá suporte ao ensino fundamental, sobre o fundamental 1 e ensino infantil. Essa escola passou por uma reforma em 2015, que teve o apoio do PDTE, que é o projeto Dinheiro Direto da Escola. E aí ela passou a ser mais adaptada. Segundo o relato da diretora lá. Construíram rampas. Piso, prático, 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 isso e outras coisas lá. Sobre os alunos. São três alunos com necessidades especiais. Uma menina que tem baixa visão e dois meninos que são autistas. E, sobre os docentes, existem duas pessoas que acompanham esses meninos. Uma delas fica com um menino autista que tem cinco anos. E a outra acompanha todos os dois. Um menino de oito anos que é autista e uma menina com 13 anos que tem deficiência. Ela é uma delas, um relator que não teve apoio nenhum do governo para que capacitasse elas para estar com esses meninos. Ela faz um tipo de autoconhecimento. Ela busca na internet coisas, meios para que desenvolva a metodologia de ensino para esses meninos. Sobre o uso da tecnologia assistiva, é outra coisa que não tem apoio nenhum do governo. Elas buscam na internet, buscam com pessoas e ajudam a elas para que desenvolva, junto com a professora, para o ensino regulador e a professora, a desenvolver metodologias dentro da sala de aula, junto com toda a classe e fora da sala de aula nos atendimentos individuais. Eu estou desenvolvendo ainda o projeto, aí trouxe só uma parte dela e eu agradecer, gente, agradecer por mostrar o trabalho e buscar mais conhecimento para que o trabalho fique mais sólido e chame mais atenção do pessoal para essa área. É importante isso, né? Obrigado. Aplausos Vamos abrir a hora para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta no canal ou alguma pergunta a fazer? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fernando, faço parte aqui do Instituto, participo também do Onda Digital, sou membro do Onda Digital, sou do PG Comp, sou formado em licenciatura e computação também e vi para as apresentações que todos os quatro são, ele já está aqui na licenciatura, mas o outro já terminaram a licenciatura, não é correto? Qual foi a importância do conhecimento que o curso de licenciatura em computação propôs para vocês contribuiu nessas práticas? Houve alguma disciplina voltada para a inclusão? Teve algum professor que incentivou essas práticas? Como foi essa relação? Porque dentro do curso de licenciatura a gente sabe que tem no mínimo a disciplina de libras, mas dentro dessa disciplina de libras existem algumas discussões, mas pouco se conversa nas outras disciplinas e a gente sabe a importância que é da inclusão digital desses garotos. Eu acho que quem deve responder mais essa pergunta vai ser o João e o meu amigo Alisson, mas no caso o que mais me incentivou nisso aí, eu e meu irmão não fomos licenciadores, mas tenho graduação em sistema de formação, bacharado, e o que mais me incentivou nisso aí foi em 2003, nos meus estágios da graduação, eu pude trabalhar nos centros de inclusão digital do Governo do Estado. E aí eu pude ver a necessidade das crianças, de meninos de 7 anos a 9, a partir de 8 na verdade, até os 17 anos que ocupavam os centros, que tinham com a necessidade de haver meninos que não sabiam nem ler direito, já estavam na terceira série, na quarta série e não sabiam nada. Então, com os cursos que a gente dava no censo, com as palestras que nós também pegaram, eles davam essas palestras, eles melhoraram, foi para fazer uma estatística que teve uma melhora significativa com relação ao aprendizado desses meninos. E não só o menino, mas também as meninas faziam parte deste grupo. Bom, no meu caso é similar do colega. No meu caso, o que aconteceu foi algo parecido com o caso do colega, só que foi em Angola. Eu trabalhei em Angola como professor entre 2010 e 2011, e nos cursos técnicos lá de informática. E a situação de lá era do tipo, eu ia ministrar uma aula, tinha aluno que não tinha UIS, cara. Então, o sol ia ser pôr, eu ia dormir. Então, o desafio era dar aula de computação para esse público. Então, aí eu aprendi algumas técnicas no dia a dia lá e consegui, ao final do curso, dois dos meus alunos, quando eu saí de lá, já ficaram como professores no meu lugar. Então, foi um desafio que eu tive na época e foi muito gratificante. Até hoje eu tenho contato com eles, fiz até grandes amizades lá. Eu vou pegar como experiência o ISPA de Santo Amaro. Eu acho que o curso de licenciatura de computação é muito novinho. Ele está amadurecendo. A gente ainda, pelo menos lá, a gente estava no processo, eu não sei agora, eu saí esse ano, março desse ano, não sei agora como está. A gente tinha um problema de conversação entre a área pedagógica e a área de computação. Como conversar? O que fazer? Pela reação de vocês, eu acho que aqui faz da mesma forma. Como conversarem? Eles não conversam. Parece que eu estava lá em um curso de graduação de ciência da computação e um outro curso de pedagogia. E aí, eu, João Pedro, particularmente tive que fazer essa onda de juntar. Eu fui presidente do diretor acadêmico de Santo Amaro e briguei muito, mas muito lá com essas coisas, muito com lá. A professora Cristiane está ali, viu, inclusive eu tive até desafio como professor da área de computação, até porque eu sou uma pessoa que ficou muito mais chegado à área de pedagogia, apesar de estar apaixonado por essa questão da computação. E, como eu disse, é uma questão que está amadurecendo ainda, e ainda tem muito amadurecendo. Vou pegar o embalo dos colegas aqui, que não são da área de licenciatura, entretanto, sentir a necessidade de ver, por exemplo, a área pedagógica. E a área pedagógica, como o Alisson falou lá, relatou, que as professoras foram buscadas fora, além de outros locais, como utilizar, o que utilizar, como utilizar. Então, eu vejo o curso de licenciatura de computação dessa forma, a evolução das duas áreas. Só que a gente ainda precisa saber como juntá-las. Para mim, a primeira parte é a área de computação virar pedagógica e a pedagógica virar de computação. Como vai ser isso? Vamos sentar e vamos discutir. A licenciatura de computação ajudou e não ajudou, no caso. Porque tem, como você falou mesmo, tem libras. Mas eu queria falar mais sobre a educação inclusiva. Mas me ajudou porque eu vim conhecer a tecnologia assistiva através da licenciatura de computação, a parte computacional. Só que aí eu vi que era muito mais coisa. E eu espero que quem seja visto, revisto essa grade e, pelo menos, não vou falar mais sobre a educação. É isso. Só um comentário que eu esqueci de fazer. As coisas que eu aprendi, eu aprendi na prática. Assim, eu aprendi com as disciplinas todas dele. Foram disciplinas que eu tenho agradecimento de grande ao ITMA e a aprendizagem que o ITMA me trouxe como pessoa e como profissional. Mas tudo como eu aprendi, eu aprendi também na prática. Primeiro no PIBID, de iniciação à docência. Depois, nos estágios. O professor, inclusive, foi um professor amigo de estágio. Depois, nesse projeto de extensão, eu participei de dois. Então, foi no dia a dia que eu aprendi. E, mais tarde, agora, acabei de aprender também no SENAC, lá de Santo Amaro. A pergunta vai para o Alfa, a respeito do FCD. Assim, como licenciando, como você, por parte da academia, o incentivo, até mesmo a estruturação, com relação a você buscar a respeito das tecnologias assistidas? Você falou que você teve disciplinas que incentivaram a fazer isso. Mas, sobre o seu ponto de vista crítico, como você enxerga dessa forma? É, assim, não teve disciplinas no incentivo. Eu comecei a pesquisar sobre, foi através do PIBID. Eu estava no PIBID, em uma escola, fazendo um laboratório de informática. E aí, eu percebi que tinha tecnologia assistiva lá. Tinha algumas tecnologias que eram voltadas a pessoas com necessidades especiais. Foi a partir daí que eu comecei a buscar mesmo. Um, outro, outro. Ah, sobre a escola, né? É complicado. É muito complicado isso. Eu acho que não tem muita coisa lá, não. Não tem muita... As pessoas não lidam muito lá. É verdade. É duro, mas é verdade. E eu tenho que agradecer a professora Cristiane, que é que está me dando suporte para isso. E o resto? Acho que não. Não entendo. Estou felizmente, mas é verdade. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ilma. Eu sou aluna da licenciatura também. Eu queria saber, no caso, Alton. E você falou que esses alunos, eles têm um professor que acompanha eles. Esse professor é só para auxiliar nas tecnologias ou, no caso, para outras áreas da escola, para disciplinas? Esse professor também auxilia? Existem dois professores. Um que é do ensino regulamento, que trabalha com toda a turma, a professora da Gova. E tem um que é o acompanhante. Não é o professor em si, porque não foi capacitado para ser. Elas atuam como acompanhante mesmo. Elas criam tecnologias... Elas usam a tecnologia assistiva para criar metodologias de ensino para eles. Por exemplo, um menino autista, ele não vai desenvolver como os outros alunos na sala de aula. E aí, ela busca criar metodologias para inserir esse aluno dentro da sala de aula, junto com todos os meus colegas. E tem um atendimento que é individual para eles. E aí, ela trabalha nisso. Ela busca na internet, porque a filma tem capacitação. Ela busca na internet, busca com outras pessoas que a trabalharam. E até na própria parte também. Ela torce o que vai buscar também. Boa tarde, me chamo Vinícius Mello. Sou estudante de ensino médio e também faço parte do grupo Onda Digital. E a minha pergunta vai para os dois daqui, que falaram que utilizaram o software livre no processo de aprendizagem. Certo? Então, vocês dois vão fugir. Eu gostaria de saber como vocês conseguem relacionar como a utilização do software livre ajudou no curso em si. Como os alunos se relacionaram melhor? Como eles se saíram depois por utilizar software livre? Bom, primeiro pela facilidade de adquirir o software. Essa é a primeira questão. E a segunda é por ele também ser prático. O software livre é bem mais prático que os softwares hoje que são particulares. E como eu sempre faço atividade aqui na UFA e sempre existirei esses softwares. Então, eu decidi justamente manipular com eles. E, como eu tinha falado antes, eu não levei isso a um grupo em si dessas crianças. Mas pude fazer de forma individual e ter os resultados bem satisfatórios. Boa tarde. Eu sou professora Cristiane. Estou aqui como parceira do Alisson nessa caminhada. Eu gostaria de colocar algumas questões. Tanto do ponto de vista do trabalho que a Alisson está se envolvendo, quanto do ponto de vista da própria formação. Como o João colocou, o curso de licenciatura da computação é um curso muito recente aqui. E essa divisão que ocorre entre uma área técnica e uma área pedagógica, a gente pode considerar que nesse momento de transição ainda é algo que seja natural, comum. O que a gente pode trazer como elemento que talvez pudesse agregar a essa divisão seriam os diálogos que são necessários para a construção de novos processos. E o que eu sinto falta muitas vezes são esses diálogos. Que eu sei e entendo que são difíceis, porque são áreas formativas diferentes. São concepções de educação diferentes. Os professores das áreas técnicas vieram de cursos de bacharelados diversos. Os professores da área pedagógica vieram ou da pedagogia ou de outras licenciaturas. Então, efetivamente, é um diálogo que precisa ocorrer. E nós temos nesse diálogo alguns desafios que precisam ser transpostos. Não é fácil para um professor de pedagogia, que é o meu exemplo, cair de paraquedas no curso técnico de computação. Não é. E olha que na universidade, no curso de pedagogia aqui na Universidade Federal da Bahia, a gente até tem um pouco de informática na educação. A gente tem um pouco de discussão teórica sobre novas tecnologias, enfim. Mas não é o suficiente para conseguir transpor sozinhos os desafios que há na área de computação. Efetivamente, não há. Por outro lado, eu acho que existem iniciativas que podem ajudar a avançar. Nós já conseguimos visualizar um material vasto sobre os cursos de licenciatura da computação. A gente já consegue visualizar iniciativas sobre o ensino da computação. Já conseguimos visualizar, do ponto de vista dos professores da área técnica, uma certa sensibilidade em pensar novos processos de ensino e aprendizagem. É o pensamento pedagógico mesmo. Pensar o pensamento computacional a partir do viés pedagógico. A gente já vê essas iniciativas. Mas é o caminho, né? E o caminho se faz efetivamente ao caminhar. E isso a gente vai ter que aguardar um pouco e ver os desdobramentos daqui a algum tempo. Por outro lado, João e Alisson acho que trazem expectativas interessantes. Porque vocês passaram por um curso de licenciatura, né? Então, vocês já podem ter um olhar diferenciado daquele que só passaram por um curso técnico. Efetivamente, vocês tiveram acesso a conhecimentos que vocês já conseguem refletir, vocês já conseguem reconstruir determinados processos a partir disso. Eu acho que isso são possibilidades, né? Possibilidades futuras. Futuras. Certamente, os alunos de vocês poderão ser vistos com outros olhares, né? Porque vocês trazem essa perspectiva. Com relação à tecnologia assistiva, né? Dentro do curso de um curso de licenciatura da computação, nós podemos dizer que também é uma área recente, né? Não é um conteúdo específico que tem dado conta da licenciatura, e eu acredito que do curso de nenhuma graduação. Hoje, nós temos um curso de engenharia, né? Em tecnologia assistiva, na UFRB, no campus de Feira de Santa Ana, né? Que o professor Teófilo Galvão, que tem empreendido, o professor Anelma Galvão, tem empreendido esforços nesse sentido. Mas, é uma área que precisa de outros trabalhadores. Mas, eu acho que a Alisson traz uma questão interessante, que é algo que também as licenciaturas deveriam trabalhar mais, né? Dentro de todas essas diferenças, dentro de todos esses problemas de convivência que nós estamos vivendo, né? A nível mundial, eu acho que pensar a inclusão, né? A inclusão de forma mais ampla, é algo que os cursos de graduação, especialmente as licenciaturas, precisam pensar. Porque a escola, efetivamente, ela precisa disso, né? Quando a gente vê hoje, com o manchete de jornais, enfim, é alguém matou por conta de bullying, alguém bateu por conta de bullying, alguém apanhou por conta de bullying, ou alguém não consegue fazer um trabalho acadêmico porque nunca teve acesso ao computador. A gente está falando de inclusão. Inclusão de diversas áreas, né? Inclusão social, inclusão econômica, enfim, inclusão pedagógica. São muitas fases da inclusão. A Alisson, ele também é um portador de necessidade especial, né? E lá no instituto, por exemplo, ele conseguiu ter pouco tempo a lâmpada, não é, Alisson? Mas, efetivamente, a gente não consegue incluir ele da forma como a gente deveria, né? Então, institucionalmente, a inclusão não contempla as necessidades dele. Então, quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de algo muito mais amplo. A gente está falando que todos têm direito, né? E aí, quando se trata de educação, eu digo que a gente perde a oportunidade de garantir o direito à educação à medida que a gente não garante o direito de acesso. Acesso às condições básicas de acesso ao conhecimento. Então, o aluno da tecnologia assistida na escola emerge como uma possibilidade de atendimento a alunos que possuem necessidades educativas especiais e que precisam de uma tecnologia enquanto suporte para prover, para melhorar, para produzir esse acesso ao conhecimento, né? E aí, Alisson se encantou com essa área. Ele tem desenvolvido o trabalho dele com entusiasmo. Ele tem ido à escola semanalmente. Toda semana ele está lá trazendo uma observação, um relato novo, né, Alisson? Esse professor da turma enfrenta desafios, né? Porque a lei diz, as normas dizem que esse professor, ele tinha que passar por um processo formativo. Ele tem o direito. Porque, muitas das vezes, nós visualizamos o professor como aquele que deve saber tudo, né? Aí, não, tem que ter inclusão na escola. Aí fica parecendo que aquele sujeito lá, o professor, que está na escola, tem que receber todos os alunos com todas as necessidades e pronto, acabou. E aí, a lei garante, nós temos que ter lá um técnico para assistir ele na tecnologia. Beleza. Aí chega o técnico. O técnico acompanhante não sabe lidar com a tecnologia e o professor também não. O superprofessor também não. Então, são desafios da prática cotidiana. A política, muitas vezes, ela é pensada para melhorar as condições de oferta do ensino. Mas, na implementação, na materialização dessa política, muitas vezes, ela não ocorre da forma como deveria ocorrer. E os resultados precisam também de tempo para surgir. Porque não adianta acabar com a política ou mudar a política. A gente precisa melhorar a política, né? E essa melhoria na implementação também advém de denúncia, advém de explanação, advém de apresentar os resultados dos processos, né? Então, tudo isso é processo, é histórico, é contínuo, é construção e estamos aí. Então, a Alison, parabéns pelo seu empenho, o trabalho, aos meninos. Eu acho que a educação é sempre isso, né? Sempre causa esse desafio de a gente querer saber um pouco mais para a gente conseguir contribuir um pouco para a sociedade. Eu acho que o professor pensa assim. Ele não pensa em ir lá e vender uma aula, né? Quando ele está lá, ele pensa que eu posso contribuir para esses alunos. E o João, que continua aí um aprendente, né, João? Iniciando sua caminhada, construindo seus processos. Agora um pouco mais solitário, mas também mais autônomo, né? Agora vocês. São processos também. Então, desejo também, João, para vocês sucesso nessa caminhada. É isso. Obrigado. 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 Já estamos com o horário um pouco apertado, né? A segunda noite, a gente não chegou atrasada. Pra gente não atrasar muito pra depois. Mas, assim, Axon e Cristiane, né? Esse tema é muito importante que vocês estão trabalhando. E bom que seja a Alisson que esteja levantando essa bandeira, né? E, assim, tem muita coisa para ser feita e muita coisa para se estudar sobre tecnologias assistivas, né? Então, assim, parabéns pela escolha. E, assim, a gente aqui não trabalha diretamente com tecnologias assistivas, mas tem o pessoal do grupo, o pessoal Sivaldo, né? Com algumas pessoas também ligadas a essa área. Então, a gente está sempre aberto para interagir, integrar, né? E, assim, eu fiquei na dúvida de vocês não aplicaram, não foram em campo, como é, eu não entendo direito. Não, 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 não pegou a aí, não. Vocês não tinham experiência? Não, não, não. Não, só mesmo, ficou no projeto. Eu cheguei a aplicar só com, justamente, um primo meu e um vizinho, mas foi coisa bem curta, né? Tá, então vocês estão só pensando numa alfabetização digital para crianças... É, assim, nós já temos, assim, um bom tempo que a gente atua lá no GAC, que é o Grupo de Apoio Crianças com Câncer. Começo, por exemplo, com oficinas de orientação, né, no digital e, assim, é, rapaz, o plano vai todo por abaixo quando a gente está na prática, assim, é, é muito importante que vocês encontrem um local que possa atuar e, a partir desse, claro, tem que ter um plano inicial. Mas, assim, eu já estou preparando, né, vocês, assim, tem que ir, né, porque aí vocês vão ver que vai ter que mudar tudo. Né, então, assim, e construir esse plano a partir de uma experiência concreta, né, e aí é bem, bem enriquecedor, né, e a gente já tem trabalho nessa parte da, da, né, de classe hospitalar, né, e é uma situação muito especial, como vocês colocaram ali, a gente já entende teoricamente que é especial, mas, na realidade, é especial mesmo, porque ela está com problema de atenção, as crianças, as crianças, de modo geral, hoje em dia, já é difícil você trazer uma educação e prender atenção, ainda mais em uma situação dessa em que você não vai colocar isso como mais um ponto de atenção para a criança. Então, você tem que saber inserir esse conteúdo, então, assim, editor de texto, bom, enfim, não vai, né, então, a dica que eu dou, vocês estão interessados, né, nesse tema, é importante já construir, assim, achar um local de trabalho, um grupo, que vocês possam ir desenvolvendo e repensando o plano de trabalho e tendo novas ideias a partir da realidade, né, que vocês estão vendo. E, João, a gente sempre, essa troca é super importante, né, a gente também tem feito várias ações aqui, né, de, não, só aqui digital, manutenção também de computadores, né, com a máquina, então, assim, a gente está à disposição, a gente está trocando ideias com vocês, né, material que a gente gera, tudo, assim, a ideia é que a gente possa mesmo colaborar, cada, né, cada cidade, cada vez mais a gente possa espalhar, né, essas ações. Então, assim, a gente tem materiais, a gente pode estar trocando com vocês, entendeu, tendo, assim, ideias em conjunto. E, assim, eu vi que você falou sobre sorte ao livre, vocês falam ainda o Windows e tal, eu gostaria que vocês incentivassem mesmo essa parte da inclusão usando sorte ao livre, tá, é, não tenho medo de fazer a inclusão de sorte ao livre, né, Vini. Acontece o seguinte, é, quando você está no sentido, tudo bem, eu concordo absolutamente, só que quando a gente entra nos laboratórios, onde são todos os Windows, então fica difícil essa coisa. Lá, o IPA, por exemplo, é assim, não sei aqui como é, mas quando a gente leva a criança até o laboratório lá, está o Windows, então a gente não tem que fazer isso. Já na escola pública, do município e do estado, do estado não, mas no município, tem o Linux. Entretanto, a gente teve todo aquele problema que eu relatei ontem com os laboratórios. Mas, o problema de software livre, pelo menos, até então, sobretudo o sistema operacional é esse, é, de ter no laboratório. Tá, aí o que você tem que tentar fazer? né, ser um agente político, no sentido de tentar colocar um dual boot ali. Entendeu? Então, é, é, é isso. Então, a gente já, a gente já atuou em vários locais, assim, que a gente ia, né, organizar. Dependendo do local, você vai ter mais possibilidade ou não. Então, você vai e faz essa conscientização, assim, olha, a gente não vai meter o seu ambiente, mas aí a gente, né, gosta de trabalhar com o contexto da sociedade. E aí, você tem que saber o porquê disso, porquê que você está propondo, né, software livre para as instituições. Né, então, você tem que, tem que buscar isso, né, tem que, tem que convencê-los, né. Então, assim, é importante que vocês, é, ampliarem essas ações, defendendo essa maneira do software livre, entendeu? Então, fortalecendo aí, a fala da professora dela, nós lá, agora, atualizamos o laboratório de livre e botamos, justamente, o preço do albute para ter essas duas opções, é, para os alunos, né. Então, de breve, a gente vai fazer alguma, um teste, tipo, com eles, assim, alguma dinâmica, para mostrar o software livre para ser aplicado. E ainda tem uma outra, um outro formulativo, que é, tudo bem, aí ele não quer, não quer, não mexe na minha máquina, não vai instalar, não pode, tudo bem, então, a gente vai instalar aqui o aplicativo, o LibreOffice, entendeu? Então, bota o aplicativo do, 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 do editor de texto, né, do editor livre, e aí você diz assim, olha, o mercado, se ele for, aquele bem, assim, mas o mercado de trabalho, então, ele está tendo que ter, ele não pode estar sabendo só, entendeu? O Word, não sei o que, senão, ele vai chegar no local que tem, ele vai ficar perdido, então, a gente tem que trabalhar com essa diversidade, e tal. Então, é importante, né, a gente defender esse poder, e não ir radicalizando, não, entendeu? A gente vai convencer, é, é, o processo. A gente até tinha, no, 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 no plano de aula, tinha, a gente, que fez, foi, é, sobre o Linux, e instalação de Linux também, né, e passou, por mim, já, gostaríamos para instalar na máquina virtual, e, e aí, aí, a gente utilizou os puestos também, do LibreOffice também, dos pacotes. Deixa eu só fortalecer, assim, porque eu sou muito convicta de que as ações de inclusão, né, digital, elas têm que começar de uma forma livre. Então, assim, se você já começa, a pessoa que não é ainda inserida, né, tecnologicamente, então, você já começa dando direcionamento, ela presa a uma tecnologia, né, de uma empresa, e tudo, então, a gente está, é, aumentando a bolha que a gente vive, entendeu? Então, assim, a gente, é, é, esses processos iniciais são importantes para que, realmente, ela possa ter a liberdade de escolher, né, ou, tudo bem, eu conheço o LibreOffice, mas eu prefiro pagar a minha licença do, e ter um ordem, porque tem umas facilidades lá, eu me identifiquei mais com o ordem, mas a pessoa, o cidadão, tem que ter a liberdade de escolha. E o que a gente vê nos processos de turma digital, que, né, vem já com as suas secretárias, que não dá a possibilidade de escolha, e é isso que o mercado, o capital, quer, né, as empresas querem impor com seus produtos, e não dá a liberdade de escolha. Então, a gente tem que ser, eu, eu não digo assim, não, porque, a gente é radical, a gente quer que ninguém use só secretária, não, você pode usar, mas você tem que saber que está usando de forma consciente, por uma escolha sua. E o que a gente vê, as pessoas nem sabem que existem outras possibilidades. Então, quando a gente trabalha com ações de inclusão só digital, eu digo assim, que é primordial que a gente faça isso. Vamos agradecer aos meninos, a gente vai pegar isso na segunda parte agora. Obrigada e parabéns. Obrigada. 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 Obrigado.